Música Cão de guarda de Moscou é o Moskov-Vachdo, é uma raça de cão que foi criada na antiga União Soviética. Surgiu de cruzamentos entre o São Bernardo, pastor do Cáucaso, e raças de sabujos malhados russos. O objetivo da criação desta raça foi que os criadores de cães de Moscou, que queriam um cão de guarda grande e forte, que fosse mais receptivo a receber e seguir ordens. Características Os cães de guarda de Moscou tem corpos musculosos e uma volumosa cabeça e poderosas pernas. Sua pelagem é noça e um comprimento moderado, com a cor branco e vermelho, característica herdada do São Bernardo. Sua cauda é peruda e longa, o suficiente para tocar o chão. Eles tem costelas bem arqueadas, geralmente dão uma impressão de firmeza e confiança. Tamanho Um dos maiores cães russos os machos medem entre 64 a 69 centímetros e pesam cerca 45 a 68 quilogramas, as fêmeas são ligeiramente menores. Temperamento Este cão de raça gigante, se resume talvez na palavra indiferente. Ao contrário do São Bernardo, ele não é um cão fofinho ou carinhoso, mas sim um cão de guarda independente, protetor e obstinado por isso geralmente, não é recomendado para donos de primeira viagem. No entanto se for treinado de maneira adequada, se torna um gigante gentil, assertivo e protetor, com sua família porém são cautelosos com estranhos, embora geralmente sejam muito pacientes com crianças, todas as interações entre este e um cão dessa raça e crianças pequenas devem ser supervisionadas de perto. Tamanho